Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo eu vou mostrar a vocês um resumão de tudo o que aconteceu ontem após a prova do líder. Como todos vocês sabem, Gabi escolheu Guilherme como novo líder. Após isso, Gabi implorou para Guilherme defender Marcela, que está no paredão. E o brother acabou revelando que não irá indicar nenhum dos meninos no domingo. Aí foi que o bicho pegou pessoal. Mas antes de continuarmos, peço que deixe o gostei aí no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações no botãozinho vermelho aí embaixo. Agora vamos à notícia. O brother Guilherme é o novo líder da semana, após ser escolhido por Gabi. Já com o fim da prova do líder, ali mesmo na área externa, Gabi pediu para Guilherme defender Marcela no paredão. Tendo em vista que Marcela já está no paredão pessoal. Gabi chamou um modelo para conversar no jardim e pediu para que de alguma forma ele ajudasse a proteger Marcela. Mas o brother argumentou. Eu não consigo votar nos meninos. Mas você não acha que ela é forte? O público vai julgar, Gabi. Guilherme ainda revelou que não irá colocar as melhores amigas de Marcela. Que no caso seriam a Thelma e a Gisele. E aí pessoal, o que vocês acharam? Nas redes sociais, muitos internautas estão dizendo que Guilherme está cancelado. Por não querer indicar os meninos. Vocês concordam pessoal? Comentem aí embaixo com sua opinião, tá bom? Pois então pessoal, após isso o peão Guilherme foi conversar com Felipe. E se surpreendeu com as palavras do brother. A conversa começou com o hipnólogo questionando se Felipe gostaria que ele fosse para a final. Você está se fazendo de besta. Se eu quisesse te ver na final, eu teria dito na sua cara. Eu quero que vá comigo para a final quem me faz rir. A Bianca, não você. Pyong deu risada e Felipe continuou. Para conseguir o que você quer, você é falso Pyong. Felipe foi em seguida falar com Lucas e continuou falando mal de Pyong. Esse cara é esperto. Está tentando puxar o saco de todo mundo. Que nem quando ele tomou 10 votos e saiu puxando o saco de todo mundo para se salvar. E aí pessoal, o que vocês acharam desse papo do Pyong e do Felipe? De que lado dessa história você está? Comente aí embaixo, tá bom? Não se esqueça de deixar o gostei aí no vídeo e se inscrever no canal. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Valeu e fui!